Vou te pegar! Sai! Meu Deus, a cidade tá no carro cheio desses cachorros. Eu vou pegar você. O que foi isso? Te dou nunca. Quero ver você aguentar. Aguentar o parasita. Eu ainda não ia matar. Eu sou isso sozinho. Ainda bem que sou poderoso. Cara, eu ainda não tô entendendo você. Eu ainda também não. Vamos? Vamos. Calma aí, velho. Me espera. Adoro essa dupla. Arroba.